Fala torcedores, seja muito bem-vindo ao canal Verdão Mozuka. Sou Mozuka e quero trazer mais algumas atualizações do Verdão, as notícias do Palmeiras, as novidades do Verdão. Você não perde nada aqui em nosso canal. Quero agradecer o apoio de todos os inscritos que eu perguntei sobre a camisa, muito pessoal elogiou, alguns falaram que tem também. Lembraram da época de Valdívia, Kleber, Gladiador, inclusive a outra camisa que eu tenho, a de mão comprida, verde galera. É dele, número 30, depois se vocês quiserem eu posso até mostrar pra vocês, essa aqui não tem número, não é do Valdívia. Mas muito obrigado pelo apoio de todos vocês, juntos somos mais fortes e vamos lá pessoal. O que eu quero começar a falar pra vocês neste vídeo é sobre a Copa do Brasil. Agora está definido as partidas e o Palmeiras vai começar o primeiro jogo das semifinais da competição, enfrentando o América Mineiro em casa. O primeiro jogo vai ser em casa, o Palmeiras que vai jogar no Allianz Parque esta primeira partida no dia 23. Já o jogo da volta vai ser no dia 30, todos esses jogos em dezembro. No Independência, a segunda partida decisiva, o Palmeiras vai jogar fora de casa contra o América Mineiro e são essas algumas atualizações da Copa do Brasil. E o que você acha sobre isso? O Palmeiras ficou prejudicado, tem alguma vantagem ou não em jogar em casa a primeira partida? No meu ponto de vista, eu acho que não, independente se o primeiro jogo é em casa ou fora, galera. Eu acho que o Palmeiras tem que se impor nas duas partidas, jogar com bastante intensidade, igual jogou o primeiro jogo contra o Ceará e vinha jogando algumas partidas. E eu acho que o Palmeiras, sim, pode conseguir mais uma vitória, na verdade, conseguir a classificação para a final da competição, que é muito importante. Além do Palmeiras estar na briga por mais um título, também pode receber bastante premiações em dinheiro. E é isso que eu queria atualizar para vocês sobre a Copa do Brasil. E o que você acha? É melhor jogar a primeira partida em casa ou a segunda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E conforme eu falei para vocês, no outro vídeo saiu a atualização e mais atletas que deram negativo para o vírus estão de volta e vão ajudar o Palmeiras, vão reforçar o Verdão agora nesta partida contra o Delfim pela Libertadores. Muitos inscritos estavam querendo saber sobre isso e agora saiu a atualização da diretoria do Verdão. O Palmeiras que agora conta com a volta de Gustavo Scarpa e também Gabriel Verão, os dois atletas que voltaram a treinar depois de um tempo em quarentena. O clube que aguarda novos exames para definir ainda quem vai viajar para o Equador. Talvez tenha ainda mais novidades e mais atletas possam estar reforçando o Palmeiras. Além de Gustavo Scarpa e Gabriel Verão, o goleiro Vinícius também trabalhou normalmente em campo e está à disposição do treinador Abel Ferreira para esta partida. O Palmeiras que confirmou recuperados do vírus, Gustavo Scarpa, Gabriel Verão, Vinícius, também Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva. Todos esses atletas agora estão disponíveis para jogar esta primeira partida das oitavas de final da Libertadores. E já o jogador Marcos Rocha e também Ramírez, os dois atletas que não treinaram em campo, mas trabalharam e treinaram normalmente nesse último treino antes da viagem. E com isso também estão à disposição de Abel Ferreira. E o que você acha dessas voltas, pessoal? É muito importante, na minha opinião, Gustavo Scarpa e também, principalmente, Gabriel Verão deve ajudar e reforçar bastante o Palmeiras nesta partida. O Palmeiras que vinha com grandes falques, grandes jogadores, acabaram não jogando esta partida contra o Goiás e, na minha opinião, fez falta. E eu acho que vai ser muito importante, principalmente, Gabriel Verão, com esse grande número de falques no ataque do Palmeiras à sua volta, pode ajudar e deve ajudar bastante nesta partida. Esta é a minha opinião. E a sua? Eu também quero saber. Vai deixando aqui nos comentários. E vamos direto para a próxima notícia. O que eu quero falar para vocês é sobre o jogador uruguaio Matias Vinha. Será que ele vai poder jogar ou não? A informação é que o atleta voltou para o Brasil. Ele que ficou alguns dias em isolamento no Uruguai e agora está de volta ao Brasil. Só que o jogador não trabalhou na manhã junto com os outros atletas na academia de futebol e também está aguardando resultados de exames para saber se vai viajar ou não junto com os outros jogadores para o Equador. Com isso, continua a indecisão sobre o jogador Matias Vinha, se ele vai poder jogar ou não esta partida. E agora mais informações é sobre o dinheiro que o Palmeiras recebeu na venda de Bruno Henrique. O verdão que devolveu 6 milhões de reais à patrocinadora depois de vender o atleta. A empresa da conselheira Leila também investiu na contratação do volante quando ele chegou para o Palmeiras. Com isso, com a venda do atleta, o Palmeiras confirmou que devolveu 6 milhões para a patrocinadora. A patrocinadora que tinha pagado para o time Palermo da Itália para confirmar a contratação de Bruno Henrique algo em torno de 13 milhões de reais. E agora, ele que foi vendido para o time Al-Itirad da Arábia Saudita por 27 milhões de reais. Com isso, o Palmeiras repassou a primeira parcela de 6 milhões para a patrocinadora. E depois, quando receber a segunda, deve confirmar mais pagamentos e assim devolvendo o dinheiro para a patrocinadora. E são essas mais algumas atualizações agora sobre o jogador Bruno Henrique, o dinheiro que chegou. E olha esta notícia, galera, notícia nada legal. Informação é que a justiça nega liminar do Palmeiras em disputa de isenção de mais de 111 milhões de reais de IPTU. O clube que está buscando liminares em duas varas, mas teve ambos pedidos rejeitados. O Palmeiras que teve esses pedidos negados contra a Prefeitura de São Paulo, pedido da isenção do IPTU. Os valores de 2013 até 2018 passam mais de 111 milhões de reais. Um valor bastante alto que a Prefeitura de São Paulo vem cobrando do Palmeiras. E é isso que eu queria atualizar para vocês, que a justiça negou a liminar do Verdão. Mais uma situação não muito legal, galera. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha, não sobre essa notícia, mas sim sobre os outros atletas que estão voltando. A volta de Gabriel Verão, Gustavo Scarpa, na minha opinião, é muito importante para esta partida. Assim que eu tiver mais detalhes, mais confirmações sobre a situação de Matias Vinha, se ele vai viajar, se ele vai jogar ou não, eu vou atualizando vocês aqui em nossos vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e fique ligado lá no canal Mozuka. Vou deixar o link aqui na descrição, lá eu posto outras atualizações do futebol e do mercado da bola. Conto com o seu apoio lá também. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela sua participação. Em breve eu vou tentar trazer cada vez mais vídeos, conteúdos e sempre tentando trazer o melhor conteúdo e informações do Verdão aqui para vocês. Seu apoio é muito importante e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.